Estamos com imagens do nosso helicóptero sobrevoando para as 오�asas Fizemos uma grande reportagem ontem mostrando os bailes que aconteciam na comunidade E eu avisei ontem aqui, falei só, de quarta pra quinta já tem um baile marcado E vai virar a madrugada em pira Vai se fuder Vai se fuder Ela, ela gosta de fuder, isso não é novidade Ela vote com um, vote com dois, vote com a tropa em geral sabe Ela vote, 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 tá direta com vontade Ela vote, 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 tá direta com vontade Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita caralho Por gentileza, por gentileza, por abra as pernas E senta, modenta, 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 modenta Estamos com imagens do nosso helicóptero sobrevoando para as obras Fizemos uma grande reportagem ontem mostrando os bailes que aconteciam na comunidade E eu avisei ontem aqui, falei, olha, de quarta pra quinta já tem o bairro marcado E vai virar a madrugada inteira Ela, ela gosta de fuder, isso não é novidade Ela, ela gosta de fuder, 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 ela gosta de fuder Por gentileza, por gentileza, vou abrir as pernas e senta-me a delicadeza, mulher